E aí, galera, que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o meu canal, Black Gamer. Hoje, mais cedo, eu fiz um vídeo aí, pai, 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 dia dos pais. O vídeo era pra ser mais uma homenagem, mas acabou ficando meio melancólico. Algumas pessoas falaram que até choraram no meu vídeo e tal, porque eu fiz tipo uma homenagem aí pelo meu pai e tal, tal. Mas é algo mais ou menos assim. Mas o vídeo não era pra ter ficado meio triste, como ficou pra aparecer, né, tá ligado? Era mais uma homenagem mesmo, mas aí, tamo junto aí, cara. Muito obrigado aí pelas mensagens que eu recebi também e é nóis. E é o seguinte, galera, como eu já disse pra vocês, este é o meu canal. Se vocês quiserem se inscrever, tamo junto, é nóis. E é o seguinte, mano, eu fiz uma página. Eu não tinha uma página do canal. Eu não tinha muito interesse por isso, mas agora eu acabei fazendo uma página. Então, eu conto com vocês aí pra ir lá curtir a página, hein. Porque sempre quando sair um vídeo novo, eu vou lançar na página. Às vezes você acaba não recebendo um vídeo novo pelas notificações do YouTube. Mas olhando no Facebook, você acaba vendo lá, tá ligado? Então é importante que você curta a página. Porque na página também, de vez em quando, se tiver de bobeira aqui, eu faço, como eu não tenho plaga de captura pra fazer live pelo YouTube, do Xbox e outras coisas assim, eu vou fazer de vez em quando umas lives, tá ligado? Lá na página, pra trocar ideia com vocês. Então lá, eu vou lá, faço uma transmissão ao vivo. E vocês lá, mandam suas perguntas e eu respondo na hora. Faço uma interatividade com vocês aí na página. Então eu vou fazer transmissão somente na página Black Gamer. É só você pesquisar aí, aqui em cima, Black Gamer. Ou pesquisar, arroba, Black Gamer, YouTuber. Beleza? Que você vai achar. Ou também eu vou deixar o link na descrição aqui da página. E tem a comunidade também, que é o grupo. Comunidade Black Gamer. Beleza? Então chega de enrolação, que eu não gosto muito de enrolar. Vamos direto para o assunto do vídeo. E aí é o seguinte. Tem já um tempo. Tem até uma matéria aqui que eu vou deixar na descrição. Não vou ficar falando sobre a matéria. Mas eu vou deixar na descrição pra você ver do Xbox Power. Que eles sempre trazem matérias sensacionais aí. E muitas das vezes eu baseio muito, cara. Tem muitas fontes que eu pego assim. São do Xbox Power. Que os caras são foda. Então é o seguinte, galera. Muitos, cara. Tem pessoas já que me mandaram aí mensagem. Pedindo pra mim fazer esse vídeo. Só que eu acabei enrolando aí. Acabei não fazendo. Mas é o seguinte, como algumas pessoas até já sabem já. Cara, estão criando bots aí, cara. E estão mandando mensagens em inglês. Mensagens aí para todo mundo. São contas fakes como essa, por exemplo. Que você pode ver aqui. Que geralmente quando você cria uma conta na Xbox Live. Ela já gera uma gamertag automática. Que é um número, um nome, um número tudo bagunçado. Como vocês podem ver aqui, ó. Abiding Gorgon 65. Esse não é um nome real de uma gamertag. Geralmente é a própria live que gera esse tipo de gamertag. E vocês podem ver que ali em cima está zero. Zero de Gamerscore. Então é uma conta fake. É uma conta bot. São bots lá que eles fazem essa conta aqui. E eles mandam mensagem para você na live. Mensagem em inglês aí. Mensagem perguntando um monte de coisa. Você vai responder tal. Eles acabam mandando um link. Alguma coisa para você clicar e entrar para alguma página. E acabam roubando informações de vocês. Ou até, cara, hackeando a sua conta. Fazendo algum tipo de problema na sua conta. Tanto é que eu vi um vídeo que eu vou deixar agora para vocês aí rolando. Que é um vídeo que eu vi em um grupo aí do Facebook. Que um cara aí, eles realmente mandaram essa mensagem para ele. Mensagem desse estilo. Tanto é que eles mandaram. Eu ainda não tinha recebido a mensagem. Ontem eu recebi uma mensagem desses bots. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos abrir aqui meu Xbox. Então vamos lá. Se vocês quiserem me adicionar aí também no Xbox aqui. Deixa eu mostrar minha gamertag para vocês verem aqui. Minha gamertag X Romário Gamer. Vamos abrir aqui. A internet está meio lenta aí. Mas é assim, ó. X Romário Gamer. Caso vocês queiram me adicionar. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Vamos voltar aqui para o menu. Aqui em mensagens. Ontem eu recebi essa mensagem aqui. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. A internet está meio lenta aqui. Está me confundindo aqui. Deixa eu ver aqui. É essa aqui. Essa conta aqui que me mandou. O celular está na frente. Que está me capturando. Está na frente do computador aqui. Eu não estou vendo no computador. Estou vendo na TV aqui, ó. Globo Larbi 53. O WhatsApp mandou essa mensagem para mim ontem. Essa conta. O que é essa conta? É a mesma conta que eu mostrei para vocês aí. Basicamente. São bots. A mesma conta. São contas que não tem Game Score. São contas criadas aí para justamente hackear sua conta. Para causar algum tipo de problema, velho. Para você. O que você deve fazer quando receber essa mensagem? Quando qualquer tipo de mensagem que você recebe na live, você tem a opção de reportar a mensagem. É necessário que você faça isso, cara. Isso é muito importante. justamente para combater esse tipo de bots, esse tipo de coisa na live, cara. Então, assim que você receber um tipo de mensagem que não é de seu amigo, que você não conheça, que não é ninguém que você esteja jogando, reporte a mensagem. Vai lá, reportar a mensagem. Você clica ali, reportar a mensagem. Aí, por ultrapassa, por foto do jogador, comunicação de voz, qualquer coisa. Não importa. Qualquer coisa que você colocar aqui. Coloca spam, ó. Reportar a mensagem por spam. Tá ligado? Então, é importante que você faça isso, ó. Se você quiser colocar um... Olha lá, adicionar um comentário sobre o que você acha e tal. Eu quero reportar por causa disso e disso e aquilo. Mas, se você não quiser, tudo bem. É só você colocar reportar. Beleza? Só fez isso, olha lá. Seu feedback foi enviado para o Xbox. Obrigado por dedicar seu tempo para tornar o Xbox um lugar melhor para jogar. Beleza? Então, é isso aí, galera. Essa é a dica de hoje aí. Eu deixei o vídeo para vocês aí. Que é o seguinte. O vídeo... Eu até estava esquecendo de falar sobre isso aí. No vídeo, é o seguinte. O vídeo é exatamente isso que aconteceu. O cara recebeu uma mensagem. Trocou umas ideias com as mensagens, tá ligado? Dos bots. E, depois, ele percebeu que a conta dele de GameScore. Ele tinha acho que 4 mil de GameScore, sei lá. Ele tinha algo assim. Estava zero também. A conta que ele usa estava zero. E todos os saves, praticamente. Saves que são o salvamento lá do seu jogo. O progresso dos seus jogos. Estavam em 0%. Ele estava jogando o Butterfield. E não estava mais. Estava tudo zero por cento. E, quando ele abria a abinha de conquistas, você via que estava lá, acho que 665, do Gears of War, se não me engano, Gears of War 4. Mas, se você for olhar, a Game Tag dele estava 0%. Ou seja, aconteceu algum tipo de hacker na conta dele. Algum tipo de ataque na conta dele. Então, é muito importante que você não responda esses tipos de mensagens, tá ligado? Se você receber essa mensagem, reporte a mensagem, bloqueie o perfil e não troque ideia com esses perfis. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis aí. E tamo junto. É isso aí. Valeu. Fui! E aí, pessoal. Tudo bom? É o seguinte. Queria compartilhar com vocês aqui. Pô, tô indignadão, cara. Não sei o que aconteceu na minha conta. Como vocês podem ver, o meu jogo não está nada completo. Eu já tinha zerado ele. O que ficou salvo foi só a minha configuração multiplayer. E, mesmo assim, quando eu voltei a jogar, eu tive que configurar tudo de novo. E isso aqui não está acontecendo em todos os meus jogos. Aqui, ó. Está acontecendo em todos os meus jogos, né? Eu resertei e não adiantou. E agora eu estava com quatro e pouquinho de ponto ali e está zero, ó. Está zero. Na moral, não sei o que aconteceu aqui, pô. Desde que esses desgraçados aqui, ó, começaram a me chamar. Americano é filho da puta mesmo, velho. Pô, na moral, não sei se esses caras me hackearam ou qual é que foi, mano. De boa. Eu perdi tudo, cara. Não tem nada. Meus jogos, tudo eu tenho que começar do zero de novo, né? E no multiplayer, então, pá. Né? O Raybon 6. É... Assassin's Creed já tem que zerar de novo. Galera, pá. Não tem noção, tanto como os jogos quanto o aplicativo, né? Está tudo, tudo zerado. Eu perdi tudo. Se alguém puder me ajudar, como eu resolvo esse problema aí. Vou estar agradecendo. Ó, minhas conquistas, ó. Estão quase completas. Eu tenho umas conquistas já, vocês podem ver, mas... Está zero. Zero aqui, ó. Zero, ó. Vocês podem ver, zero. Né? Não sei o que está acontecendo. Se alguém puder me ajudar aí, eu vou ficar esperando. Valeu. Se alguém puder me ajudar, eu vou ficar esperando.